Por nossas culpas perdoar Oh glória, oh glória A Deus vai a Jesus Cristo e ao Espírito de amor Oh glória, oh glória A Deus vai a Jesus Cristo e ao Espírito de amor Você saiu, tudo vai como nosso intercessor Acolhem nossos pedidos, atendem nosso clamor Oh glória, oh glória A Deus vai a Jesus Cristo e ao Espírito de amor Oh glória, oh glória A Deus vai a Jesus Cristo e ao Espírito de amor Somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor Com o Espírito divino de Deus vai ao Espírito de amor Oh glória, oh glória Oh glória, oh glória A Deus vai a Jesus Cristo e ao Espírito de amor Oh glória, oh glória A Deus vai a Jesus Cristo e ao Espírito de amor A Deus vai a Jesus Cristo e ao Espírito de amor Oh glória, oh glória A Deus vai a Jesus Cristo e ao Espírito de amor A Deus vai a Jesus Cristo e ao Espírito de amor A Deus vai a Jesus Cristo e ao Espírito de amor